Olá, meus caros amigos, meus queridos leitores da Revista Esmeril, é um prazer mais uma vez estar aqui para apresentar a vocês mais um texto da minha coluna Reflexões, que vocês poderão encontrar, aberto, gratuito, no site da Revista Esmeril. Desta vez não foi uma mera reflexão sobre questões filosóficas, mas uma resposta, uma resposta a um crítico, um crítico ácido, que não foi, digamos assim, muito amável com as palavras, nos acusou de não conhecer nada de filosofia, de ser irresponsável na análise, enfim. Mas é bom, porque essa crítica nos dá a oportunidade de trazer a vocês mais informações, mais citações importantes, relevantes, interessantes, para que vocês possam compreender melhor, de modo especial, essa crítica que foi feita ao nosso artigo sobre o Feuerbach, está certo? Então, para que vocês possam compreender melhor o pensamento de Feuerbach. O crítico, que aparece lá, identificado como Filodebates, infelizmente, apesar do nome, não procedeu de acordo com alguém que gosta de debates. Ele não fez citação de obra nenhuma de Feuerbach, ele não fez citação de nenhum crítico, de nenhum comentarista, citações zero. Apenas emitiu sua opinião, mas usamos isso como pretexto para trazer mais informações a vocês. O crítico, de modo especial, ele não gostou de uma expressão nossa em um de nossos artigos, onde nós dizemos que Feuerbach parece um panteísta puro sangue. Bom, enfim, nesse artigo que nós fizemos agora, nós trazemos mais informações relevantes, mais citações das obras de Feuerbach e de comentadores, mostrando que sim, esse materialismo fundado por Feuerbach, que foi adotado por Karl Marx e Engels, ele provém não daquele pensamento empirista, materialismo e ateísmo empirista, não, ele provém de uma tradição idealista. O próprio Feuerbach faz uma crítica a Hegel, que é uma crítica interna, que não repudia os princípios da filosofia de Hegel, ele repudia alguns aspectos, como, por exemplo, a ideia de que a natureza é emanação do Geist, assim como Marx, mas ele adota outros princípios, assim como Marx. E nessa crítica interna, fundamentando-se também na visão de Baruch de Spinoza, o Feuerbach, ele cria uma espécie sim de materialismo religioso, e por isso nós dizemos que o Feuerbach é um panteísta sui generis, ele cria um panteísmo sui generis. Por que sui generis? Porque embora ele não tenha constituído todo um sistema teológico, o conceito de natureza de Feuerbach adota características específicas do conceito, por exemplo, de substância de Baruch de Spinoza. Então, a realidade do panteísmo está lá. Ela só não está lá claramente com uma terminologia teológica, embora, para quem leu a essência do cristianismo, saiba, e para quem leu os nossos artigos, sabe, sim, que Feuerbach muitas vezes mostra claramente o seu conceito espiritual de natureza, no sentido de que é algo infinito, é algo espiritual, é algo eterno, da qual o homem é apenas a tomada de consciência. Isso já é profundamente hegeliano. Mas, enfim, esse dito materialismo moderno, segundo Marx, Feuerbach é o pai do verdadeiro materialismo moderno, ele é religioso, sim, ele tem origens religiosas, sim, e nada científicas. É preciso notar, é claro, que não é uma religião cristã, que eles não aceitam, evidentemente, aquela noção de Deus como algo transcendente e pessoal, não, isso é uma visão católica, uma visão cristã. Eles não aceitam isso, eles repudiam, isso é verdade, mas eles têm origem em uma outra tradição religiosa, que tem uma outra concepção a respeito de conceitos de divindade, isso que é importante a gente conhecer, para entendê-los. Caso contrário, nós não os entenderemos, nem a Hegel, nem a Feuerbach, nem a Marx e nem a Engels, tá certo? Então, esse é o nosso objetivo, é trazer uma maior compreensão para você de todos esses pensadores que influenciaram e influenciam o nosso mundo, tá bom? Que tenham uma boa leitura, aqueles que se interessam por esse assunto, agradeço a todos vocês, até a próxima, fiquem com Deus.